Você faz o que? Fala da foto, você está aí. O caba com a 12 polegadas. Dá para correr, meu amigo. O caba atrás eu fazia assim com isso que era. É mesmo, é desse aí que o caba corre. É igual o desenho, ó. É igual o desenho, a bunda, a frente está andando, é quando está, sei, o truco. Porque sabe que vai, vem uma coisa aqui. A força... É porque a força vem, meu amigo. Pula uma cerca, você não sente nada. Passa por cima de Mandacaru, não sente nada. Ah, uma vez eu... Alguém estava pedindo em baixo de um carro. Viu? Uma vez eu comecei a ligar com o Helda, a cidade ali na frente do comercial. Diga, meu amigo. O Robson que chegou para se meter do lado do Helda. Osvaldo Natureza. É aí, Luiz. Aí o Helda correndo atrás, é o Robson. O Merréis conheceu logo quando viu o secular. O Merréis é o Osvaldo Natureza. O Merréis. Assim que eu entrei lá na porteira. Pô, eu sabia que era você da natureza. Sentiu o fluido. Entendeu? Certo. A gente sente os fluidos bons aqui, né, Rosvaldo? Com certeza. Né? Porque é que a gente desenvolveu isso aqui, né? Exatamente. Não é para a gente... Aí quando chegou a motinha ali, agora eu digo pro Fabiano, pode olhar a velocidade aí. Trinta quilômetros por hora. Dito efeito. Agora eu falei, é ele. Ele não passa de trinta. Tão... Tãozinho da moto dele eu já conheço. Toda hora. Quer saber eu, é a bijinha arregaçada. Tinha uma zoada assim diferente, pronto. Tchau. Tchau. Tchau.